Olá gente, mais uma vez, olha eu aqui, né? Quero agradecer a vocês do meu canal que sempre me acompanha, que sempre está comigo, né? E principalmente acompanhando o programa ao vivo, o programa Profeitos and Vidas através da Cruzeiro FM 104,9 e transmitido aqui para esse canal, o canal Josué Matos. Para você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva aí nesse canal, né? E ativa o joinha aí.